Música 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 Deus grandioso Deus poderoso Teu nome é Sobretudo agora Deus de milagres Incomparável Tu és Amém Deus grandioso Deus poderoso Eu não vi ele, sobretudo, um homem Deus da vida, Deus, incomparável, tu és a ti Se eu não sou Deus é por nós, o que é buscar, eu trarém Se eu não sou Deus é por nós, quem será com a pena? Se eu não sou Deus é por nós, o que é buscar, eu trarém Se eu não sou Deus é por nós, quem será com a pena? Quem será com a pena? Deus maravilhoso, Deus poderoso Teu nome é sobre todo o nome Deus dá milagres e compara com tu és Amor, Deus é por nós O que nos preparará? Se o nosso Deus é por nós Quem será contra nós? Quem será contra nós? Amém. Esta é a nossa declaração esta manhã. Curioso, Deus poderoso, teu nome é sobretudo o nome, Deus de milagres, incomparável tu és a ti. Amém. 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 Gratidão está no meu coração, gratidão a ti, Senhor. Gratidão está no meu coração, gratidão a ti, Senhor. Amém. Amém. Gratidão está no meu coração, gratidão a ti, Senhor. Gratidão está no meu coração, gratidão a ti, Senhor. A ti, Senhor. Gratidão está no meu coração, gratidão a ti, Senhor. Não tenho a verdade, Cristo é a verdade. Amém. Gratidão está no meu coração, gratidão a ti, Senhor. Gratidão a ti, Senhor. Gratidão está no meu coração, gratidão a ti, Senhor. E a ti não, a ti só A ti não, a ti não I give you all you now feel You all feel, now all feel Eu vou te preparar-se Para mim Senhor A ti não, a ti não, a ti não I give you all you now feel Eu vou te preparar-se Para mim Senhor A ti não, a ti não, a ti não I give you all you now feel Eu vou te preparar-se Para mim, Senhor Aquilo que a mente Não imaginou É o que preparaste Para mim, Senhor Gratidão Está no meu coração Gratidão A ti, Senhor Gratidão Está no meu coração Gratidão A ti, Senhor A ti, Senhor A ti, Senhor Gratidão A ti, Senhor Será que nesta manhã Nós temos a certeza que somos abençoados? Está escrito na Sua Palavra E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus Bendito serás tu na cidade E bendito serás no campo Bendito o fruto do teu ventre E o fruto da tua terra E o fruto dos teus animais E a criação das tuas vacas E os rebanhos das tuas ovelhas E mesmo que nós não tínhamos uma quinta Ou num sítio, como se diz em brasileiro Nós somos abençoados no nosso local de trabalho Bendito o teu cesto e a tua amassadeira Bendito serás ao entrares E bendito serás ao saíres O Senhor entregará os teus inimigos Que se levantarem contra ti Feridos diante de ti Por um caminho sairão contra ti Mas por sete caminhos fugirão diante de ti O Senhor mandará que a bênção esteja contigo Nos teus celeiros E em tudo o que puseres a tua mão E te abençoará Na terra que te der o Senhor, teu Deus O Senhor te confirmará para si por povo santo Como te tens jurado Quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus E andares nos teus caminhos E todos os povos da terra Verão que és chamado pelo nome do Senhor E terão temor de ti O Senhor te fará abundar de bens No fruto do teu ventre E no fruto dos teus animais E no fruto da tua terra Sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dás O Senhor te abrirá o seu bom tesouro O céu Para dar chuva à tua terra no seu tempo E para abençoar toda a obra das tuas mãos E emprestarás a muitas gentes Porém, tu não tomarás emprestado E o Senhor te purá por cabeça e não por cauda E só estarás em cima e não debaixo Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus Nós somos abençoados Amém 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 A sua casa é por ti E é tua descidencia A tua família e teus filhos E seus filhos, e seus filhos A sua casa é por ti E é tua descidencia A tua família e seus filhos E seus filhos, e seus filhos A sua casa é por ti E é tua descidencia A tua família e teus filhos E seus filhos, e seus filhos A sua casa é por ti E é tua descidencia A tua família e teus filhos, e seus filhos A sua casa é por ti Ele 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 é por ti A sua casa é por ti A sua casa é por ti A sua casa é por ti Amém Amém Esta graça, ela é por ti E a tua descendência Tua família e teus filhos E seus filhos, e seus filhos A tua presença te precede E te segue ao teu lado A tua volta dentro de ti É contigo, é contigo E bem cedo e da noite Ao chegares, ao partires Quando choras e te alegres Ela é por ti 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 Amém 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 Amém. 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 Jesus, só que se retirar A calma tempestade Sou missionário Teu nome, Jesus Força, tu és o meu refúgio E tu nunca faz A minha paz e a minha liberdade E na doer Força, tu és o meu refúgio E tu nunca faz A minha paz e a minha liberdade E na doer 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 Amém. 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 Sim, Senhor, toda a glória e toda a honra e todo o louvor para Ti. Amém. Nesta manhã nós Te exaltamos. Sei glorificado, sei exaltado com o nosso louvor. Tu és a razão. Tu és o ar que nós respiramos. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia.